Hoje estou aqui com uma casa de fazenda muito antiga. Agora a gente vai ter um pouquinho aí, a liberdade de estar explorando essa casa aqui. E para isso a gente vai dar um início aqui nesse local. Essa fazenda aqui, muitos, mas muitos anos mesmo. Muitas casas que teve nessa fazenda já foram demolidas porque ela é muito antiga. Os tijolos dessa fazenda aqui eram fabricados aqui mesmo. Não só isso, ainda vou contar para vocês o que mais. Essa fazenda aqui histórica tinha de bom e melhor e fazia aqui. Então os tijolos eram feitos na fazenda aqui. Tem um tijolo aqui que é impressionante o tamanho que eles faziam. Se você acha um tijolo aquele ali grande, né? Imagina, tem tijolo aqui que valia dois do outro. Normal. Tem muita, muita história essa fazenda. É uma coisa que me chamou muita atenção também. Esse telhado aqui, nessa propriedade aqui, tem 70 anos. Só o telhado, tá? As telhas. O chão aqui de pedras. Os tijolos eram da fazenda que é muito antigo e grande. Tinha outras construções ali, tem uma base ali, uma coluna. Aqui é um paiol muito antigo esse paiol. Só esse paiol tem uns 80 anos o paiol, tá? Tem uns 80 anos esse paiol aqui, dessa fazenda. O chão todo é feito de pedras. O interessante dessa fazenda aqui, vamos chegar aqui, ali tem um muro ali de concreto. Umas colunas lá, ó. E o que chamou muito, muita atenção, pesquisando, buscando saber aqui dessa propriedade. Aqui nessa propriedade, era feito a própria energia da fazenda. Isso é história, isso é legal, sabe? Você saber disso aqui, ó. Que na fazenda aqui, produzia a própria energia dela. Não só a energia, mas também o tijolo aqui das construções que tinha aqui. Não só a energia, mas também o tijolo era feito aqui. Vocês devem estar escutando muito barulho estralando aí, né? Eu vou falar pra vocês o que é. Estamos entrando aqui no meio do bambuzal. O que está estralando aqui são os bambuzes. Os bambuzes estão estralando sozinhos aqui, ó. E eu cheguei mais cedo aqui, ó. Outra construção ali, ó. Ruína ali, ó. Tá vendo esses barulhos? São os bambuzes estralando que estão estourando. Eu ainda não sei como é que funciona o esquema do bambu, né? A fazenda é muito enorme mesmo. Muito legal, né? Fazenda é ter a sua própria energia. Hoje já não tem mais, tá, gente? Se não tivesse, ia ser bem legal estar mostrando pra vocês. Eu vou buscar saber certinho aonde era, como é que era, tá? Vai ficar bem legal aí estar mostrando pra vocês. Ali, gente, ó. Não sei o que é a linha da árvore. É um pássaro, mas não é qualquer pássaro. Não dá pra ver aqui, ó. Ali, ó. Não é qualquer pássaro, tá? É um pássaro raro de achar. Aqui também dá muito tucano, coruja. Fazenda aqui é enorme. Tem muita história. Estralando muito bambu. Agora a gente vai subir um pouquinho mais. E eu vou mostrar pra vocês o lago. É um lago maravilhoso aqui. Uma criação de peixe. A água aqui é abençoada por Deus. A água aqui é impressionante. A água aqui são águas de mina. Tá. Aqui nessa fazenda também tem lugares preservados. Eu tô tirando a pia e já vem aqui. Vamos lá com mais cuidado. Subindo. O pé de pé atrás de mim aqui. Fazenda é tão grande. Tem essa estrada pra você ir. Tem a estrada lá em cima. Tem essa terra toda. O lago. Maravilhoso, né? Todo... Todo lugar que tem um lugar afastado, né? Sítios, fazenda. Sempre tem aquele lago maravilhoso, né? É o sonho de muita gente. E tem um lago maravilhoso como esse da fazenda. Tá uma fazenda histórica. Muito bem cuidada. A fazenda tem muitas coisas de bom. Aqui o ar é puro. Venta muito. Lugar maravilhoso à noite. Muito cheio de peixe. Só que como... Você sabe que tá meio quente, calor. Tá abafado o tempo. Então hoje a água tá meio... Bem... Vou falar... Muitas folhas em cima. Meio suja aí. Depende... É o tempo. A mina. Mina maravilhosa. Água à vontade, ó. Aqui é 24 horas água caindo aqui, ó. Vem lá de cima, lá. Lá de cima. O lugar é maravilhoso. Sensacional. Eu sei que vocês vão gostar muito, entendeu? Eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. Essa fazenda também tem aqui um tipo de fornalha, tá? Fornalha aqui onde que era feita, ó. Muitas coisas de barro, de argila. Eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo aí. E essa fazenda aqui tem uma parte de... Uma mata virgem também que é muito legal. Tem um lugar que é encantador. É um lugar que você vai aqui. É cercado por árvores. É lindo, lindo demais. Lindo, lindo. Você vai amar, tá? A água aqui é à vontade. Água cristalina. Água da mina. Você pode chegar a beber água à vontade, tá? É isso aí, ó. Hoje, esse paiol em breve eu vou estar mostrando pra vocês. Ele se tornou o mini museu da fazenda. Imagina panelas antigas de ferro. Leiteiras antigas de ferro. A quadro, móveis antigo. Coisa de 150 anos, 200 anos. Tem um carro de boi, aquele escantador. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom, gente? Quero agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigado. O Dago Sem Fronteiras. Mostrando as belezas e as riquezas das nossas fazendas mineiras. Um abraço pra cada um de vocês. Um abraço pra vocês.